Os jogadores propuseram treta do ano. Deus está vendo. Os jogadores propuseram treta do ano. Tudo bem, França Teixeira? Deus está vendo. Treta do ano. Eu não sei de nada. Por que vocês propuseram isso, treta do ano? Se não tiver a do João. Se espera. Por que propuseram isso? De onde menos se espera. Eu sincero. A Pauliana já disse que a treta do ano é João Cavalho versus França Teixeira. Como os dois vieram? Agora eu posso falar uma coisa? Fale. Assim, uma coisa é a pessoa propor. Outra coisa é quem manda no jogo aceitar. Pois é. Quem foi que mandou? Quem aceitou isso aí? Quem foi que aceitou isso aí mesmo? Eita, mas... Essa coisa é sua, rapaz. Meu Deus. Esse cidadão aqui da Véafreda. Atenção, eu quero começar com a treteira mó. A Pauliana Oliveira, por favor. Na sua opinião, qual foi a treta do ano? A Pauli Tretas. Eu acho que eu lembro. Eu vou dar uma ajuda pra você aqui, ó. A Pauliana. A Pauliana. A Pauliana. Eu já tenho sugestão. Cadê, meu Deus? Eu não tô vendo no papel, não. Treta. Treta do ano. São tantas tretas que a gente tá realizando. Treta do ano. Salita Toma Energetica, amiga. Ah, lembrei. Pronto. Salita Toma Energetica. Não é treta do ano. Não é treta. Não é treta. Treta do ano. Treta do ano. Não é meme não. Tem meme outra categoria. Treme é outra categoria. Treme é outra categoria. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Por que que essa aí é a treta do ano, Apoliana? Por conta de uma entrevista que não sei quem, um tal de um apresentador chamado Amadeu Campos fez com a deputada Bárbara. Faz com ela, né, Amadeu? Não, vamos falando aqui pra gente contar o enredo direitinho. Por que que eu coloquei essa como a treta do ano? Porque eu acho que foi o momento de, aqui, em 2023, expor uma situação que já acontecia nos bastidores, mas ganhou os holofotes diante da situação quando Bárbara do Firmino percebeu que não seria escolhida a candidata pelo grupo do senador Ciro Nogueira, né, que estava se fazendo uma cama para a deputada, né, pra ela deitar, então, aí ela decidiu apoiar a Fábio Novo, fechar com o grupo do governador Rafael Fonteles, fazer esse apoio à pré-candidatura petista em Teresina, e na sequência a gente viu aquelas duas entrevistas, uma dada em uma emissora aqui vizinha nossa, a TV Cidade Verde, do pré-candidato Silvio Mendes, e depois na sequência a gente teve essa entrevista muito reveladora da deputada aqui para a Rede Meio Norte, falando sobre essa relação não só de Silvio com ela, mas também da relação de Silvio com o pai, o ex-prefeito de Teresina Firmino Filho, então eu acho que essa treta expôs muito de como a relação dos dois já não era muito boa antes da morte do ex-prefeito e a relação entre Silvio e Bárbara, por mais que a gente via aquelas declarações, ah, a Bárbara eu trato como uma filha, né, sempre tive muito carinho, mas na verdade sempre se tentou, pelo menos é minha avaliação do que eu já escutei nos bastidores, do que eu já escutei de entrevistas, o grupo sempre tentou diminuir a deputada, não reconhecer a força política dela e não reconhecer a deputada como a legítima herdeira desse legado do ex-prefeito Firmino Filho, então pra mim essa foi a treta do ano, foi o rompimento do ano. Eu vou chamar a Marta porque houve uma coincidência de tretas, essa aí também, essa é a treta do ano pra Marta também, por que Marta? Olha, Amadeu, eu escolhi a treta do ano porque realmente foi um momento ali de grande ruptura, né, até então ninguém imaginava que isso iria acontecer, teve até alguns jornalistas de surpresa, eu lembro do dia que aconteceu, a gente tava lá na Assembleia cobrindo outra falta, e aí do nada não, o Fábio Novo vai fazer um anúncio aqui, vai todo mundo falar. E quando chegamos lá, ninguém sabia o que é que iria acontecer, todo mundo sabe quem é, quem é que vai apoiar. Quando menos esperamos, a Bárbara anuncia que apoiaria Fábio Novo, que deixaria ali o grupo do Progressista, do grupo do Silvio Mendes, eu achei que foi, além da treta do ano, o acontecimento do ano. Não porque eu não esperava, mas porque foi de repente, né, e espancarou algumas controvérsias. A gente tem aí agora duas versões, a versão contada pelos aliados do Silvio Mendes e a versão contada por Bárbara, e a versão que a gente escuta ali também, claro, nos bastidores, é impossível que a gente não escute nenhum comentário a respeito disso. Então, pra mim, essa que é a treta do ano, marcou e vai marcar, vai fazer parte da história da deputada, agora ela também está escrevendo uma nova história, a oposição, por outro lado, teve que rever, e vai ter que rever também, todo o discurso que eles estavam utilizando, porque antes a gente sabe, está podendo falar. Eles ficavam se apropriar daquela imagem do ex-prefeito com o filho, utilizar o nome dele ali pra fazer campanha, e agora eles tiveram que recalcular a rota, inclusive mudando até a postura do Silvio Mendes, do ex-prefeito Silvio Mendes, que depois que ela rompeu com ele, né, se mostrou ali proativo, se mostrou como pré-candidato, agora tá fazendo visitas, mas isso não acontecia antes quando elas foram colocadas também pelo pré-candidato. Eles poderiam fazer pré-campanha juntos, né, mas não estava acontecendo. Então, a gente tem um óbito aí de como é que estava aquela situação ali na proposição. Isso aí, e é o seguinte, como o João Carvalho, que é o diferentão, ou o diferentão não mandou treta, eu vou descalar... Polêmico. 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 Não, não, nunca pediu treta pra mim, não. Isso é polêmico. Só dizendo que era pra vir... Isso é que dá fazer outro grupo, sendo que tinha um que já existia. O senhor tava no grupo, não. Criaram outro grupo. Não, ele tava no grupo. Criaram outro grupo. Não, ele tava no grupo. Não sei, ele tava no grupo. Desorganização. Criaram falta de planejamento. Mas é o seguinte, eu vou... o diferentão, você vai comentar... Quais são as opções de treta que tem ali? Não, você vai comentar. Bom, se tem as opções aí... Eu vou dar pro senhor comentar todas as tretas deles aqui, eu vou dar 30 segundos pra cada comentário. Então, comente 30 segundos a treta Silvio e Bárbara. Ela saiu, ela ia pegar o famoso canto de carro, seria... O acordo pra ela seria um acordo de oeiros, né? E ela saiu a tempo. Acho que saiu até tarde, devia ter saído antes. Pronto, usou bem os 30 segundos. Parabéns, Joãozinho. Agora usou. Foi conciso, né? Foi conciso. Agora usou com as tretas. Calma, deixa eu... Calma, são as espolas. O senhor quer comentar antes de conhecer? Agora vamos com a treta da Kátia Danz, que estava... Olha, toda vez, Josi, que o senhor fala, a Kátia sorri... Tipo a Poliangeli, em determinados programas. Eu acho que a Cíntia vai ter que pensar numa treta também, que ela não tava no grupo. Não, a Cíntia tem... Não, a Cíntia tem... Eu sou excluída do grupo, isso é normal, já faz parte da minha vida. Mas a Cíntia... Mas a menina sabia, não. Mas eu não sabia. Ah, foi só o João, então. Mas você estava no grupo e eu nem isso. Não, eu não tava, não. Mas foi mandado o link pra você. É porque você é um grupo, rapaz. Foi mandado o link, sim, pra você. Não, eu agradeço não me botar em grupo, gente. Obrigada. Amo. Vai lá, vai lá, Kátia. Amo não me botar em grupo. Sua treta. Não tem confusão sozinha, sem dúvida. A treta da Kátia. Qual é a sua treta, Kátia? Olha, Madeu, esse ano... Foram muitas... Foram tretas esperadas, tretas que a gente, que tá ali nos bastidores e... Houve, como essa que as meninas trouxeram, né? Só que ela chegou aí, ela foi realmente muito... Ela foi exposta ao extremo, já. Então, não existe mais dúvidas. E tretas que ninguém esperava que um dia poderia acontecer, né? Pela... Característica, pela... Personalidade, né? Pelo jeito de levar, de conduzir a política dos personagens da treta. Dito isso, a gente teve... Eu fiquei em dúvida. Houve duas tretas. Eu acho que talvez alguém até traga essa outra treta. Mas a treta do vereador Renato Berger com o vereador Vinícius pra mim foi... Assim, porque a gente que acompanha o vereador Renato há tanto tempo, nunca viu... Assim, ele... Ele... Ele quase usa aquela frase, assim... Chegou agora, já quer sentar na janela e dizer como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que fazer, né? Por conta aí dessa... Do PSD apoiar ou não a candidatura do deputado Fábio Novo e o Renato Berger ficar do lado do doutor prefeito e já reafirmar que vai ficar do lado do doutor Pessoa, né? Que é candidato à reeleição. E aí, as declarações. Ele ficou pistola e não escondeu, né? E a gente sabe que em toda a sua trajetória, ele teve vários momentos de ficar pistola, mas ele nunca reagiu da forma que ele reagiu com o vereador Vinícius. E eu achei muito interessante, né? A gente foi... Eu acho que foi a Marta ou foi a Coliana que trouxe essa treta e a sonora dele, a forma como ele falou, ficou claro. Essa treta aí não andou muito, né? Não ficou só em bastidor, ela foi logo revelada. Ele falou... A conversa morreu, né? Depois da declaração dele. Pra mim foi... Foi a treta mais inusitada, assim... A treta... Inclusive, eu tava... A treta do Deolito... Deixe terminado os seus colegas, senhor... Eu só quero saber se entrou. Não sei, que eu não sei de treta de ninguém. Tá, tu já tá com o nome de todo mundo aí no papel, né? Agora, porra. Faça o comentário bem aí da treta da Kátia. Não, acho que a Kátia tem razão. Essa daí foi pelo inesperado, né? Olha aí. Por quê? Porque eram pessoas que não têm costume de trentarem, né? Que têm esse perfil. Não têm perfil de treta. Mas aí é aquela história, tá chegando perto da eleição, os votos tão minguando, a briga pelos cabos eleitorais tão esquentando, tá pra ter treta. Tem tudo. Ó, eu vou só dizer aqui pra meter a colher nessa confusão... Amém. É porque assim, baseada em conversas que eu vi no celular dos dois, dos dois, Vinícius e Renato Begeli, eles vão me bater porque eu tô admitindo que eu vi, mas tem nada não. Mas é porque, eu acho que o motivo da treta é porque o Georgiano não tá sabendo pra quem que ele vai dizer não, só isso. Então um dos dois é o Georgiano, até que a escolha... Ele não tá sabendo pra quem, ele tá dizendo sim pros dois, mas ele vai ter que dizer não pra um dos dois, ele não sabe ainda pra quem que ele vai dizer não. É igual o Salomão, manda partir a criança no meio. Deus Deus. Atenção para... França Teixeira, o França que foi escolhido pelo Ari e pela Apoliana que é a treta do ano com o João... É verdade. Vai França, qual é a sua treta? Amadeu, eu escolhi a treta do PT, a treta envolvendo Fábio Novo e Franzé Silva, porque além das nuances do conflito entre os dois, é uma treta inteligente. A Cátia já trouxe a treta inusitada e essa treta entre os dois foi inteligente porque deu notoriedade à pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura da capital. Então durante esse confronto, tanto interlocutores de Franzé Silva quanto interlocutores de Fábio Novo e os próprios vieram a público. Então essa disputa, esse embate saiu do âmbito partidário e passou a ser um conflito, um embate público, que durou até poucos meses atrás quando o Diretório Municipal decidiu por Fábio Novo, posteriormente sendo ratificada essa decisão pelo Diretório Nacional. Mas mesmo após essa decisão, ali nos primeiros dias, chegou a se estipular um ingresso na Justiça para tentar modificar essa decisão, tentar anular a decisão do Diretório Municipal. E foi uma treta inteligente por esses motivos que eu citei. Porque foi uma treta que trouxe notoriedade à candidatura do Partido dos Trabalhadores. Não foi uma notoriedade que veio propositadamente. No entanto, essa notoriedade veio. Tanto que se falou tanto em Franzé Silva quanto em Fábio Novo, que isso acabou, claro, reverberando nas pesquisas de intenção de voto a favor do pré-candidato petista. Tanto que ele aparece nas pesquisas internas com uma intenção de voto que o torna, sim, um pré-candidato e, futuramente, um candidato viável até mesmo vencer o comando do Palácio da Cidade. Então, minha escolha foi essa. Tanto pelas nuances do conflito quanto por ser uma treta inteligente. O comentarista de treta é João Carvalho. 30 segundos. Olha, eu acho que essa treta, no início, foi até desgastante. Mas, depois, concordo com o Franzé. Ela acabou beneficiando o Partido dos Trabalhadores. Mas, no início, o desfecho não era nada, não era previsto se haver um desfecho bom. Porque, inclusive, estava havendo uma troca de farpas muito, vou dizer assim... Abaixo da linha da cintura. Abaixo da linha da cintura. Mas isso foi um lado do PT que ninguém conhecia, né? Assim, um grau de insatisfação que não se imaginava fosse nessa proporção. E não voltou, viu? E mais, e mais, e mais. E existe outra coisa. Que Rafael Fontelli não é o Wellington Dias. Então, é. Ele não passa a mão na cabeça e tenta apaziguar. Ele tomou a decisão e quem for que dá decisão vai por cada falso. Quem for o quê? Fazer decisão vai por cada falso. Vai por... Cada falso. É isso mesmo. Você sabe que tem cada falso, né? Não, ele tá dizendo que tem cada falso aqui dentro. Sim, dá bola. É um instrumento de madeira usado na forca, né? Não, no meio de comunicação é conhecido como geladeira. É. É. Visita do jacaré. Agora tem um negócio aqui. Não, ainda não. É só geladeira. Ô, João, você sabe que nessa sua... Seu comentário à treta do França, você frustrou aqui as expectativas da minha bancada à direita. Como assim? A gente tava imaginando que ia ter outra treta, que ele ia criticar... Não, nessa treta dessa semana foi justificado. Até dessa... Ah, pronto. Não, mas eu tava esperando a gente que concorda. O cara querendo que o Zé Milton seja o vice do Tererê ou do menino. Vamos continuar a mecação. O Tererê. Vamos aprofundar. Eu não vejo problema. Você fez um grande favor pra sua mente. Pois olha, eu não vejo problema algum nisso. Mas vamos lá. Vamos seguir. A treta da Cíntia. Qual é a sua treta, Cíntia? Amadeu, o futuro ministro do STF, se for aprovado, Flávio Dino, ministro da Justiça, ele funcionou como um batedor do governo Lula. Graças a ele, em algumas situações, o governo Lula não esteve só na defensiva, mas conseguiu se impor... Aí eu vou pra rede social. Porque o Dino foi responsável por essa virada de chave de mostrar uma reação mais incisiva. Ele tem 120 convocações pra ir pra comissões. Se ele passar na sabatina, não vai poder mais ir pra França. Mas cada vez que ele ia, era uma... Cada vez que ele ia, era o show do Dino. Ficou conhecido como o show do Dino. E teve um dia, em especial, que era um embate com o senador Marcos Duval, que diz que trabalhou na SUAT, e aí o Flávio Dino respondeu, dizendo que se ele era da SUAT, o Dino era dos Vingadores. E isso ficou, isso permaneceu. Isso gerou chá. Gerou chá, gerou meme. Aliás, o Flávio Dino é um dos nomes mais falados pra criação de meme. Não é uma coisa positiva, porque, por exemplo, eu vi que agora, na última semana, aumentou em 30% o número de ataques gordofóbicos a ele. Não tem todo tipo de... Partido até do Bolsonaro, do ex-presidente. Principalmente. Que tinha uma baleia. Incrível o negócio desse. O ex-presidente da República. Não, o representarista falou isso ao vivo na CNN Brasil. Na CNN Brasil. E precisou se desculpar agora. Foi na Jovem Pan. Foi na Jovem Pan. A CNN citou. E desculpou agora. Isso. E leu a nota pública, né, de desculpas. É, de desculpas. Então, assim... A contra gosto. Ele vem... Ele é muito alvo. Né? Ele é muito alvo desse tipo de comentário. Isso aumenta a popularidade digital dele, sim. Né? Mas, por outro lado, em ele sendo ministro, ele já está se reposicionando. Eu lembro que eu vi uma... Ele é obrigado, né? Deixa eu só finalizar aqui, meu amigo. Vou. Ali, opa! Não, mas comigo não. Pelo... Ah, ontem. A gente vai começar amanhã, não tem não. Olha, eu vi... Só pra finalizar, eu vi... É... Essa informação... Ai, eu me perdi agora no... O cara tá falando... O cara tá falando... O Flavio Dino que é um risco ele virar o rei dos menes. Não, não. Ah, pronto. Eu lembrei. É o seguinte. A estratégia da oposição... A estratégia da oposição é fazer com que o Flavio Dino perca a paciência na sabatina. E eu até comentei. Sabe de nada inocente. Porque, na verdade, o Flavio Dino também é meio personagem. Ele sabe até onde ir. Tem muito inteligente. Ele sabe até onde ir. Ele sabe até onde ir. Você vê que agora, nos últimos dias, ele mudou até o tom de voz. Ele baixou um tom de voz dele. Você vai mudar a roupa quando chegar no Supremo. É o seguinte... Quando veste a toga... É, vai mudar de roupa e vai jogar outra personalidade. Joãozinho, 30 segundos sobre a treta Flavio Dino contra todos. Flavio Dino contra todos? Não vejo assim, não. Eu acho que o Flavio Dino vai se sair bem. Vai se sair bem. Passa com facilidade. Não vai ter dificuldade. Passa com facilidade. E tem muita gente aí que... Até contra agosto. Vai votar dele. Paz, agora eu vou fazer um comentário aqui. Me permita, Farol. Inclusive o senador Silvio. Ele ainda vai votar na votação. Você fala tão pouco. Comente. Eu estou pedindo esse momento aqui. Aí, mais uma vez, é o Lula sendo petista, né? Tirou um adversário do Hadar. Impressionante. Do jogo. Removeu um obstáculo ao Hadar. Na sucessão dele. Mas vamos lá. Agora é a treta do Ari. Treta do Ari. Vai lá, Ari. Ah, é uma treta de milhões. Hã? O vice-governador tem misto com o Sampaio Pereira Filho com o governador Rafael Fontes. Opa! Treta de milhões. Vai lá, Ari. Começou logo no primeiro ano, né? Mas serve de consolo. Os vices de Monsanta, o rompimento foi mais rápido ainda. Segundo a Gracia, rompeu antes da posse. Segundo a deputada Gracia Monsanta ao pó de jogo. Pode ser aqui do jogo do poder. O critério de escolha do Samarone foi o seguinte. As pesquisas indicavam que Monsanta precisava ter um vice jovem. Aí ela disse que ia passando o empresário que falaram que era bem sucedido. E o dono de posse, ela disse, chama esse aí, bota de vice. É novinho, chama ele. É novinho, chama. E aí, antes da posse, ele já mostrou, segundo ela, as garras e aí romperam. Bem, é o seguinte. Todo mundo diz que Rafael vai colocar um rafabói de vice para que ele, sendo reeleito, dispute o Senado e o rafabói de sua extrema confiança se torne governador em um eventual segundo mandato, descartando o vice Temístocles Sampaio Pereira Filho. E aí, ciente disso, Temístocles precisa se manter relevante na política, já que sua saída da presidência da Assembleia já foi um baque para alguém acostumado a, durante tantos anos, dar a benção às pessoas, aos outros políticos. Comandar um grande orçamento. Comandar, então não pedir a benção a ele, né? E aí, o que foi que o Temístocles fez? Depois, lançou um pré-candidato à prefeitura da capital. O médico Paulo Márcio, de verniz bolsonarista, que não votou em Rafael, não votou no próprio Temístocles. E nem no Lula. E nem no Lula. E aí, muito se disse, não, mas ele vai ceder. Rafael deu uma data, começo de dezembro. Na data que o Rafael estipulou o ultimato que ele deu para Temístocles sinalizar que indicaria o vice na chapa de Fábio Novo, do pré-candidato a prefeito Fábio Novo, Temístocles fez um ato político que reforçou Paulo Márcio, sinalizando para o governador o seguinte, olha, não vou ceder seu ultimato e eu vou sim lançar Paulo Márcio a prefeito de Terezina. Do lado do filho, filho dele Temístocles, o deputado federal Márcio Aurelio Sampaio. Do outro filho, Felipe Sampaio, que é deputado estadual. E do vereador Zenito, que é o presidente do MDB aqui de Terezina. Depreende-se o quê? Que eles estão rompidos, na minha opinião. Rafael e Temístocles. E que o grupo do Temístocles, eu acho que ele esperava que fosse maior. E naquele momento, eu esperava ver lá dois deputados estaduais, pelo menos, que não foram. Eu perguntei para eles. Diga os nomes. Cada um deu uma explicação, né? Não, não vou fulanizar. Não quero citar Henrique Pires. Não, João Márcio, Severo e... Não quero citar Severo Eulalho, Henrique Pires. Porque eu acho que fulanizar... Henrique não estaria, não. Henrique não estaria, não. Mas o Severo talvez, né? Mas o Henrique, em dado momento, se reuniu com o Temístocles na casa dele, nesse segundo semestre, e disse o seguinte após a reunião. O Rafael tem tudo. Não, o Henrique... Pode ser assim, vamos com calma. E o Henrique é o seguinte, tem um detalhe. Ele deu uma mudança de discurso. E o Henrique tem um detalhe, né? Ele sempre votou no MDB. Sim. Em 2002, ele votou no Jônatas, o Henrique. Jônatas Nunes é reitor da UESA. É, que sabendo que já era o Hélito, todo o MDB, todo ele estava com o Hélito, e ele votou no Jônatas. Então, eu senti essa... Eu senti o grupo do Temístocles, bastante reduzido. É um fato, Dari, é um fato. Comentarista, meu treteiro comentarista de tretas. Ele tá dizendo que Temístocles e Rafael estão rompidos. E agora? Eu não acredito nisso, não. Ixi. Ixi. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Hoje e hoje eu tô falando isso. Não, hoje e hoje não estamos. Porque política tem fato novo. Hoje não tem. Eu tô dizendo que tá muito cedo. Se você me dissesse isso daqui a três anos, aí eu poderia concordar. Mas hoje, não. Aí. Olha pra ele, não é pra mim, não. Mas assim, o Temístocles foi neutralizado. Exato. Essa é a expressão. Aí. No começo. Desde o começo. E aí.